Possibilidades, entre o que penso, o que quero dizer, o que acho que digo, o que digo, o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que entende, o que você quer entender e o que você entende, existem nove possibilidades de não se entender. Bom fim de semana!